Bem-vindos a mais uma aula no quadro e agora nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia. O que significa isso? Significa o seguinte, que você tem aqui um corpo e se a resultante das forças que agem sobre esse corpo for igual a zero, ou seja, se você tiver forças que se anulam, e todas as forças se anularem, se a resultante das forças for igual a zero, esse corpo está com velocidade igual a zero, ou a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é igual a zero. O principal é isso aqui, que a aceleração é igual a zero. Então a gente tem duas situações. A primeira situação é um corpo parado com velocidade igual a zero. E está aqui parado. E a resultante das forças que agem nesse corpo também são iguais a zero. A gente diz que esse corpo está em equilíbrio estático. Ou seja, repouso. Está bom? Está em equilíbrio estático e em repouso. Segundo caso, você tem aqui um corpo. O primeiro corpo, a resultante das forças é igual a zero e a velocidade é zero. No segundo corpo, a resultante das forças também é igual a zero. Resultante igual a zero. Entretanto, a velocidade desse corpo é diferente de zero. Ele pode estar se movendo para a direita ou para a esquerda. Então a gente diz que ele está em equilíbrio. Em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo e uniforme. Equilíbrio estático, repouso. Sempre em relação a um ponto de referência. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre referenciais, mas por enquanto vamos guardar essa mensagem. Que o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo. Ah, uma outra situação que pode acontecer. Vamos pegar esse exemplo aqui. Imagina que você tem aqui uma bolinha presa em uma corda. E essa bolinha está girando. A gente vai ver lá para frente que existe uma força e uma resultante aqui que mantém o corpo nessa trajetória curvilínea. Tá bom? Tem uma força resultante que mantém o corpo nessa trajetória curvilínea. Então, esse corpo tem uma aceleração direcionada, orientada na direção da corda, tá? Com direção para dentro do... Sentida para dentro do movimento. E tem uma velocidade, que tem uma velocidade, que eu vou marcar aqui de azul, que é uma velocidade tangencial. Tá bom? Tem uma velocidade tangencial. O que vai acontecer se você corta essa corda? O que acontece se você corta essa corda? O corpo continua se movendo na direção perpendicular ao raio da trajetória. Ou seja, ele segue essa linha pontilhada aqui que eu marquei. Segue na mesma direção da velocidade. E significa o quê? Que se você cessa a ação das forças, o corpo se move em movimento retilíneo e uniforme. Se o corpo estiver parado, ele fica parado. Se o corpo estiver em movimento, e você cessa a ação das forças, ele vai se mover em movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Então, é isso que a lei da inércia fala. Resumindo é isso. A inércia fala o quê? Inércia. V igual a zero. E R igual a zero. Então, repouso. Velocidade diferente de zero e resultante das forças igual a zero. Movimento retilíneo e uniforme. E segue naquela direção da velocidade. Grande abraço e até a próxima aula.